Chega de violência ou deixa de invadir O baile foi feito pra se divertir Dou o maior conceito para todo sangue bom Eu peço liberdade, paz, amor e união Pra que tanta violência de... Chega de violência ou deixa de invadir O baile foi feito pra se divertir Dou o maior conceito para todo sangue bom Eu peço liberdade, paz, amor e união Chega de AR-15 e deixa de fazer na mão O funk é uma escola e não é arte de brigão O que eu não aceito é esse papo de alemão Somos todos brasileiros, espelho desta nação De amigos eu não me esqueço, nem deixo pra depois Daqueles que se foram pra tristeza de nós dois Muitos tiros pro alto em dias sangrentos Pra aqueles que se foram só restou nosso lamento De uma tristeza tão grande E o povo se cala, nossos amigos se foram com rajadas de metralha Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Violência deixa de invadir O baile foi feito pra se divertir Venha pro baile funk para ver como é que é Com a dança da bundinha e a dança do pé Porque no funk de verdade o corpo treme O gato vai balançando e a gatinha geme Do maior conceito para todo sangue bom Eu peço liberdade, paz, amor e união Porque a comunidade funk já diz que não aguenta Com tiros de AR15, tiros de ponto 150 E vem pro baile dançar Amassa quem agita, o DJ solta um pancadão Que essa galera grita, esqueça a violência Isso não está com nada, venha para o baile funk Arrumar uma namorada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Chega de violência, deixa de invadir O baile foi feito pra se divertir Dou o maior conceito para todo sangue bom Eu peço liberdade, paz, amor e união Chega de AR-15, deixa de fazer na mão O funk é uma escola e não é arte de brigão O que eu não aceito é esse papo de alemão Somos todos brasileiros, espelho desta nação De amigos eu não me esqueço, nem deixo pra depois Daqueles que se foram pra tristeza de nós dois Muitos tiros pro alto, em dias sangrentos Pra aqueles que se foram só restou nosso lamento De uma tristeza tão grande Que o povo se cala Nossos amigos se foram com rajadas de metralha Chega de violência, deixa de invadir O baile foi feito pra se divertir Venha pro baile funk só pra ver como é que é Com a dança da bundinha e a dança do pé Tchau, tchau